A liberdade política ainda não gerou uma fé e uma alegria nova. Por toda parte encontramos cinismo, antagonismo comunal e linguístico. E ódio de classe. Qual o seu diagnóstico e o seu remédio para essa situação trágica? Resposta. Senhor, esse problema não existe só na Índia, mas no mundo inteiro. É um problema mundial e não meramente um problema hindu. Um dos fatores de desintegração nasce quando as pessoas se dividem em grupos comunais, linguísticos ou seccionais. Parecemos pensar que com o nacionalismo seremos capazes de resolver os nossos problemas. Mas o nacionalismo, por mais amplo que seja, é uma exclusão. É ainda separatismo. E onde há separatismo, há desintegração. Embora cheio de promessas no início, cheio de esperanças, de alegrias e expectativas, o nacionalismo se torna um veneno, como se pode ver nesse país. E é isso exatamente o que está acontecendo em todos os países. Como pode haver unidade onde há exclusão? A unidade implica que não deve haver separação de hinduísta e muçulmano. A unidade é destruída quando se torna exclusiva, quando limitada a um determinado grupo. A unidade não é o oposto da exclusão. É a integração interior de todo o ser do indivíduo, em si mesmo. E não a mera identificação com um determinado grupo ou sociedade. Por que é nacionalista? Por que pertence a uma determinada classe? Por que dar tanta importância a um nome? Examinemos esse processo de identificação com uma nação, com um povo, com um grupo idiomático e etc. Por que você se diz hinduísta? Por que você se chama hindu, guzerate ou outro nome qualquer? Não é porque, pela identificação com algo maior, você também se torna algo maior? Em você mesmo não é ninguém. É árido, vazio, oco. E se identificando com algo maior, chamado Índia, Inglaterra ou outra nação qualquer, Pensa que se torna importante. Assim, se se diz nacionalista, se se identifica com um determinado país, Isso indica, obviamente, que em você mesmo é um vazio, insensível, seco e feio. E no se identificar com algo maior do que você, está apenas fugindo daquilo que é. Ora, tal identificação conduz necessariamente à desintegração. Porque você, como indivíduo, é a base da sociedade. E se for desonesto no seu pensar, a sociedade que cria ou projeta exteriormente Será baseada na desonestidade, destituída de toda a realidade fundamental. E os políticos, ou os hábis-guias religiosos, se servem do nacionalismo como meio de alcançar um resultado, O qual é meramente artificial. Porque carece da compreensão de toda a estrutura do pensamento e do sentimento humanos. Parecemos pensar que, com a conquista da independência, alcançamos a liberdade. A liberdade não se conquista. Ela não decorre da mera independência política. A liberdade vem quando há felicidade. Pela mera troca de uma burocracia branca por uma burocracia marrom, Você não vai ficar livre. Não é? Continua a ser o explorador e o explorado. Continua a ser cavalgado pelos políticos hábeis e pelos inúmeros guias que estão tentando te levar, sabe Deus, onde. O nacionalismo é como um veneno que opera sutilmente. E antes de sabermos o que está acontecendo, estamos dentro da guerra. Os governos soberanos, com o seu nacionalismo e suas forças armadas, levam infalivelmente à guerra. E evitar a guerra não é se tornar um mero pacifista ou aderir a um movimento antibélico, mas sim compreender toda a estrutura de nós mesmos, como entidades humanas, como indivíduos, em relações uns com os outros, constituindo a sociedade. Assim, o compreender a você mesmo é muito mais importante do que o te dar um nome. Um nome é muito fácil de explorar. Mas se compreender a você mesmo, ninguém pode te explorar. O nacionalismo sempre gera guerra, e o problema não pode ser resolvido com o fomento do nacionalismo, o que representa apenas uma fuga do fato e uma expansão do mesmo veneno, mas sim no estar livre do nacionalismo, do sentimento de pertencer a um determinado grupo, a uma determinada classe ou sociedade. E aí E aí E aí E aí Obrigado.